Pô, feliz, feliz, meu parceiro Wesley, até falar ele, me chama de pai, sete anos, sou mais velho do que ele. O pai é um menino que merece, trabalha muito, e muito feliz por tudo que tá acontecendo na vida dele. Qual os conselhos do pai? Ah, eu, conselho, se fosse bom, a gente não dá, mas eu tento orientar ele um pouquinho, não só eu, como todo o grupo, mas é um menino bom, um menino que escuta e tá colhendo as frutas. Primeiro gol como opcional. Cara, sensação única, seja o primeiro de muitos, e fazer gol pelo Flamengo é muito bom, né? Eu ia aceitar elogios, eu ia aceitar críticas, e todos os meus companheiros passam muita confiança pra mim, então eles me ajudam muito, o Sampaoli, eu sempre tô conversando com ele, com o Davi Luiz, que é um cara mais experiente, pra mim sempre manter com a cabeça boa e continuar com a confiança alta. É questão da confiança, e o Sampaoli acreditar bastante em mim, nessa posição, como falei, peço sempre ajuda pra quem já tem mais experiência, né, Davi Luiz, Felipe Luiz, que passou aqui agora. Esses caras me ajudam bastante, e tô o tempo todo conversando com eles, pra mim poder fazer o meu melhor.